Música Guardei nas minhas mãos a fantasia Dos tempos de criança que vivi E fiz daquela tempo a companhia Durante o tempo todo o que cresci E fiz daquela tempo a companhia Durante o tempo todo o que cresci Trouxe breves quinze anos a passar Guardei nas minhas mãos um sonho louco De castelos de sonhos que inventei Mas que dentro de mim duraram um pouco De castelos de sonhos que inventei Mas que dentro de mim duraram um pouco Depois foi o amor dos vinte anos Amor que para mim foi o primeiro E tive então também os desenganos De quem sonha o amor mais verdadeiro E tive então também os desenganos De quem sonha o amor mais verdadeiro E agora em cada minha mão fechada Eu guardo apenas lágrimas e dou Em cada minha mão não resta nada Nem castelos de sonhos nem amor Em cada minha mão não resta nada Nem castelos de sonhos nem amor Aplausos Aplausos Aplausos